Cadê você? Eu estou aqui, sentado na praça, olhando pra lua Pergunta às estrelas, onde está você? Que saudade sua Pergunta às estrelas, onde está você? Que saudade sua Eu estou aqui, te esperando na praça Procuro você entre as pessoas que passam Mas eu não vejo você Fico me perguntando o que aconteceu Você brinca de amar, mas quem sofre sou eu Não me passa mais sofrer Cadê você? Que me ligou, me pedindo pra te esperar Cadê você? O tempo passa e nada de você chegar Eu estou aqui, sentado na praça, olhando pra lua Pergunta às estrelas, onde está você? Que saudade sua Pergunta às estrelas, onde está você? Que saudade sua Eu estou aqui, te esperando na praça Procuro você entre as pessoas que passam Mas eu não vejo você Fico me perguntando o que aconteceu Você brinca de amar, mas quem sofre sou eu Não me passa mais sofrer Eu estou aqui, te esperando na praça Procuro você entre as pessoas que passam Mas eu não vejo você Mas eu não vejo você Fico me perguntando o que aconteceu Você brinca de amar, mas quem sofre sou eu Não me passa mais sofrer Não me passa mais sofrer Onde está você, meu grande amor? Eu não sei aonde te procurar O meu coração não vai aguentar Preciso de você pra me amar O meu coração só sabe amar você O meu coração só chama por você Tentei outro amor, mas só amo você Volte pros meus braços, vem me dar prazer Onde está você, meu grande amor? Onde está você, meu grande amor? Eu não sei aonde te procurar O meu coração não vai aguentar Preciso de você pra me amar Preciso de você pra me amar O meu coração só sabe amar você O meu coração só chama por você Tentei outro amor, mas só amo você Tentei outro amor, mas só amo você Tentei outro amor, mais só amo você O meu coração só chama por você Tentei outro amor, mas só amo você Volte pros meus braços, vem me dar prazer Caro garçom, tô mais uma vez aqui nesse bar Prepare uma mesa, traga cerveja, vou embriagar Que peço desculpas se por acaso me vejo chorar Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Será que eu devo esperar essa mulher voltar? Ou será que me fazer chorar foi sua intenção? Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nessa solidão Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nessa solidão Caro garçom, tô mais uma vez aqui nesse bar Prepare uma mesa, traga cerveja, vou embriagar Te peço desculpas se por acaso me vejo chorar Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Será que eu devo esperar essa mulher voltar? Ou será que me fazer chorar foi sua intenção? Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nessa solidão Será que o que existiu entre nós acabou? Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nessa solidão Será que eu devo esperar essa mulher voltar? Ou será que me fazer chorar foi sua intenção? Será que o que existiu entre nós acabou? Ou será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nessa solidão Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nessa solidão E me deixou sozinho nessa solidão E me deixou sozinho nessa solidão Naquele dia eu quis morrer Viver não tinha mais graça Saber que você se foi E outro você já amava Não consegui me controlar E pra bebida eu me joguei Fiquei de bar em bar bebendo Fiquei muito tempo sofrendo Só agora me recuperei E a dor que por você sentia Eu não sinto mais Tomei mais vergonha na cara E achei minha paz Você por onde está? Não sei, só sei que te amei Só hoje percebi o quanto mal você me fez Não consegui me controlar E pra bebida eu me joguei Fiquei de bar em bar bebendo Fiquei muito tempo sofrendo Só agora me recuperei E a dor que por você sentia Eu não sinto mais Eu não sinto mais Eu não sinto mais E a dor que por você sentia Eu não sinto mais Eu não sinto mais E a dor que por você sentia Eu não sinto mais Eu não sinto mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma